Fala, minha rapazinha, linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, hein? Vamos agora, minha rapazinha, que eu amo, aprender de uma vez por todas sobre potenciais de oxidação e redução. Ai, caraca, vai ser difícil, pão, caraca, hein? Para de bobeira! Rapazinha linda e maravilhosa, se liga só, eu preciso muito que você deixe seu like pra você ajudar o cabralzinho, já é, minha rapazinha? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, já é? Então vamos juntos aprender de uma vez por todas, por todas, tudo na química. Suave, galera! Bom, minha rapazinha, se liga só, o que é o potencial de oxidação e o potencial de redução, tá? Nada mais é, galera, do que números, beleza? É um número que vai medir a chance de uma espécie química sofrer oxidação ou sofrer redução. Suave, galera, tranquilidade? Então se liga só, minha rapazinha, aqui eu coloquei, por exemplo, a redução do zinco, ó. Zinco 2+, indo a zinco zero. Ai, coi, cabral, tenho maior dificuldade de ver que isso é redução. Então tá rolando um cardzinho aqui agora pra você clicar, dar um pause nesse vídeo, suave, e você assistir a minha aulinha de oxidação e redução. Tranquilo, né? Mas vamos lá, galera, tá aqui a redução, ó, do zinco 2+, indo a zinco zero. E esse potencial já fizeram um cálculo por nós, tá? Você não precisa fazer esse cálculo, até porque ele é feito em relação ao potencial padrão de hidrogênio. É uma coisa da doida, suave. E aí tá aqui, ó, já calcularam por nós, e ele vale menos 0,76 volts. Doideira! Agora, minha rapazinha, o potencial de redução do cobre 2+, indo a cobre zero, vale mais 0,34, suave, galera. Então o que você conclui com isso? Você conclui, cara, que o cobre tem uma maior possibilidade de sofrer redução do que o zinco. A chance do cobre reduzir é muito maior do que a do zinco. Essa é a vibe, suave. Agora, minha rapazinha, danger, que é perigo, em inglês, ou peligro, no espanhol. Minha rapazinha, se eu sei quanto vale o potencial de redução, eu também sei quanto vale o potencial de oxidation, que é oxidação em inglês. É só trocar o sinal, ó, que doideira. Se o potencial de redução do zinco 2+, indo a zinco zero, vale menos 0,76, o de oxidação, ou seja, do zinco zero indo a zinco 2+, vale mais 0,76 volts. Ih, agora, minha rapazinha, se eu sei que o potencial de redução do cobre 2+, indo a cobre zero, vale mais 0,34, então o potencial de oxidação do cobre zero indo a cobre 2+, vale menos 0,34, suave. E aí, se você olhar, minha rapazinha, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre. Então o zinco tem uma possibilidade maior de sofrer oxidação do que o cobre. Suave, galera. Só que você fala assim, tá, Cabral, mas pra quê que você tá me ensinando isso? Porque, galera, o grande, a grande sacada, o legal de você usar potenciais, é você prever quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Joga. Como assim, Cabral, é, ó? Através dos potenciais eu consigo prever quem oxida e quem reduz. O Enem, olha o que o Enem fez, galera. O Enem falava assim, ó, tenho aqui uma faca de ferro, ferro zero, e estou gotejando aqui, ó, gotinhas de solução de sulfato de cobre 2, ó, cobre com nox mais 2, suave. Ele me dava o potencial de redução do cobre 2+, indo a cobre zero, falava que era mais 0,34 volts. E também me dava o potencial de redução do ferro, ó, ferro mais 2, indo a ferro zero. E falava, minha rapense, que esse potencial vale menos 0,44 volts. Doideira. E o que o Enem pedia? Ele falava assim, ó, escreva aí a reação global, ou seja, escreve a oxidação e a redução e soma tudão, suave. Ué, peraí, Cabral, mas eu não sei quem vai reduzir e quem vai oxidar. Claro que sabe, bobão. Se liga, minha rapense, se você observar, o potencial de redução do cobre 2+, é maior do que o do ferro. Tá vendo aí, minha rapense? Então era só você escrever, Cabral. Eu já sei, então, que o cobre vai sofrer redução, então só sobra para o ferro a oxidação. Então você vinha escrever assim, ó, vamos lá, ó. A reação de redução vai ser aquela que está ali, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, indo a cobre zero. Suave, galera. Agora, a oxidação vai ser do ferro. Então, peraí, ó, a oxidação vai ser o que... Pô, Cabral, mas ali está a redução, não sei escrever a oxidação. É só inverter, bobo, suave. Então vamos lá, ao invés de eu escrever ferro 2+, mais 2 elétrons, indo a ferro zero, eu vou escrever, minha rapense, o ferro zero, indo a ferro 2+, mais 2 elétrons. Suave, né, galera? E agora o que eu vou fazer, Cabral? Agora você vai fazer isso aqui, ó. Se o número de elétrons estiver o mesmo, então agora você vai somar essas duas reações, e quando o número de elétrons está igual em ambos os lados, você vai poder fazer isso aqui, ó, 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 ó. Cutty, cutty, que é cortar em inglês. E aí você finalmente chega nessa reação global, galera, que era questão do ENEM, não estou zoando, que era isso aqui, ó, cobre 2+, mais ferro zero, indo a, vamos lá, minha rapense, ferro 2+, está lá, mais cobre zero. E aí você está vendo literalmente isso acontecer, ó, o cobre 2+, indo a cobre zero, rolou redução, e o ferro zero, indo a ferro 2+, rolou oxidação. Suave, a galera vai lá, minha rapense, dar aquele print maravilhoso. Vai, 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 printa aí. Printou? Então, cara, é um bom, mas Cabral, um negócio que era dificílimo, e é fácil, porque essa é a nossa vibe. Minha rapense linda, eu espero de coração que essa olhinha tenha sido pra vocês o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita felicidade. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, e compartilha também, na moral dessa moral pro Cabral, já é. Minha rapense, ó, um beijo do fundo do seu coração, é nóis, valeu, minha rapense!